Ajudar. Este grupo de jovens universitários conhece bem esta palavra, ou melhor, a sua prática. Juntam-se todos os anos pelo Natal para ajudar os estudantes mais desfavorecidos da Universidade Pública de Cabo Verde. Roupas, alimentos não-perecíveis e tudo o que não faz falta pode ser doado a quem mais precisa. Em 2020, esta ação tem um sentimento diferente. Um sentimento de homenagem a Junior Lopes, músico conhecido como Cruvela, que faleceu em junho. O jovem era um dos dinamizadores deste projeto. Mas o seu legado permanece no recém-criado grupo Amigos de Cruvela. Júnior Lopes, ou Cruvela Júnior, como nós o chamamos, ele era coordenador do Gabinete de Ação Social. E como era por hábito, todos os anos no Natal, ele fazia esta campanha de Natal Solidário para ajudar os estudantes mais necessitados da Unicef. Este ano, infelizmente, nós o perdemos fisicamente, mas nós quisemos manter o seu legado, que era de ajudar os outros. Sim, é uma pessoa que está fazendo coisas contíncias mesmo. E agora que não tem um projeto, uma ideia na mesa, ele está dando tudo disso, tudo o que tem pedido para que ele coisa contíncias, para que ele coisa torna realidade. Os pontos de recolha das doações ficam na própria Universidade. Especialmente este ano, tudo o que for recolhido será distribuído na localidade de Jamaica, uma das zonas mais afetadas pelas últimas chuvas torrenciais do mês de setembro, onde centenas de famílias tiveram de ser realojadas. O grupo Amigos de Corvela pensa ainda criar novos projetos que não abranjam somente os universitários, mas também outras camadas da população. Posteriormente, penso em criar uma fundação Corvela Júnior, direcionada mesmo a ações de ação social. E este aqui foi como um pontapé de saída, uma iniciativa que depois poderemos fazer algo mais sólido e tentar ajudar pessoas, não só especificamente no Natal, mas em quase todas as épocas do ano. Cobertas, mantas, casacos e meias. Estes são as armas de Mário Vaz e mais sete voluntários, para ajudar a combater o frio dos sem-abrigo na cidade da praia. Mário, ou Olavinho, como também é conhecido, faz parte do Anjos da Noite, um projeto social da Câmara Municipal da Praia, mas decidiu criar em paralelo este novo grupo, para atender uma necessidade muito específica desta época. Aqui em Cabo Verde sabemos que mantemos inverno, mas sabemos que nessa época aqui faz frio. Então já sabemos, já sabemos que eles precisam, já sabemos que eles precisam, por isso que já tentamos fazer a recolha e mesmo sem eles pedirem, podemos passar e entregar ou, quando pedirem, para estarmos já com essas roupas disponíveis para poder ajudar. Todo o material recolhido é entregue na casa de abrigo da Câmara Municipal da Praia. O objetivo não é só apesiguar o frio, mas também levar um pouco de conforto a pessoas vulneráveis e que se sentem ainda sós no Natal. Nós não queremos que eles permaneçam na rua para sempre. Nós não queremos, tipo, trazer roupas e refeições para sempre. O objetivo aqui é tentar falar com eles de uma forma como, tipo, tentar convencer-lhes a tentar mudar de vida. O nome traduz, literalmente, o propósito da plataforma criada por Kevin Andrade e Gelson da Veiga. O projeto destes dois jovens funciona como um lugar de encontro para quem precisa de ajuda e para quem quer ajuda. Qualquer pessoa que esteja a passar por alguma dificuldade e esteja à procura de ajuda pode criar um apelo na plataforma. Para candidatar-se, a pessoa deve preencher um formulário e explicar qual o seu objetivo. No desenvolvimento da plataforma tentamos fazer com que o processo de acesso fosse o mais fácil possível, para que não seja um empecilho. Então, qualquer pessoa pode inscrever na nossa plataforma. Só tens de colocar lá o teu nome e o teu e-mail, para que podamos contactar, o teu número de telefone, para verificarmos a pessoa e é isso. Até o momento, estão registadas mais de 20 campanhas de solidariedade. A plataforma filtra os pedidos de candidatura para sim ter a certeza de que são verídicos e chegam a quem realmente precisa. É muito gratificante quando uma pessoa cria a sua campanha, consegue arrecadar o dinheiro e nós nos sentimos muito felizes no momento de transferir essa quantidade conseguida para essas pessoas. Ainda temos um longo caminho a andar, mas estamos a sentir que a aceitação é boa e que estamos no caminho certo para conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Porque o objetivo, no fundo, é realmente ajudar. É dali o nome, Juden Lee. Seja no Natal ou em qualquer outra época do ano, os gestos de solidariedade são necessários e bem-vindos. Especialmente neste ano tão atípico.